Fala pessoal, beleza? Aqui é Tris Demonstries. Pessoal, nesse vídeo eu vou falar uma atualização, certo? Que teve algumas semanas atrás na questão de graduação, na área da IBJJF, certo? Então, conferir aí, bora lá. Qual é a atualização? É que os atletas acima de 18 anos, com 18 anos acima, azul, roxa e marrom, se forem campeão mundial, não tem mais tempo mínimo. Mas lembrando que pra branca e preta ainda tá a mesma coisa. Ficou inalterada, não mexeu em nada na questão da graduação. Galera, assim, pô, tudo que é uma, como eu posso dizer, uma evolução, né, no esporte, é bom. É uma coisa que muda, porque, lógico, pra melhor, né, como eu acho que foi essa mudança da IBJJF. Assim, pessoal, porque veja só, pra mim, o mundial da IBJJF adulto é um dos mais importantes, certo? Porque realmente o pessoal valoriza. Lógico, nos outros mundiais tem o de Abu Dhabi, mas assim, quando a pessoa vê que você é campeão mundial e tem lá a IBJJF, pô, o pessoal já olha diferente, porque realmente é mais competitivo, tem mais gente lá. Não dizer que os outros não são, mas eu acho o da IBJJF que acontece na Califórnia, nos Estados Unidos não é melhor, mas concorri, porque lá estão os melhores, entendeu? É mais prestigiado. E eu acho muito importante essa evolução do esporte, por quê? Porque, pô, isso aí, muitas vezes, o cara, pô, ele... Lógico, ser campeão não são um dos critérios pra graduação. Tem os critérios, tipo disciplina, respeito, conduta, né, se não tá também fora também, conhecimento. Tem outros fatores que influenciam isso, né, na graduação. Mas eu acho válido que muitas vezes o cara, pô, já tá ganhando tudo naquela faixa, tem que esperar por certo tempo receber a graduação, já tá ganhando o mundial, tá ganhando tudo. Então, isso é uma boa, porque, tipo, é que eu faço um prêmio pra ele, né, tipo, ele foi campeão mundial, na faixa roxa, não tem tempo mínimo. Se você tá no... dependendo do seu professor também, né, o critério do seu professor de graduação, você já tá apto a pegar a próxima faixa, não precisa esperar o tempo mínimo. Então, eu achei isso legal, lógico. Tem professores e professores, né, que vão adotar isso. Mas eu acho uma evolução, uma evolução boa, por quê? O cara fez pra merecer, ganhando o mundial, então ele tem que ter alguma recompensa, né, tipo, assim, quantas vezes o cara tá lá, pô, na azul ganhando tudo, aí tem que esperar, se não me engano, é quatro anos, tempo mínimo da azul, dois anos e meio, não, é o máximo, né, que o pessoal fica quatro anos, que a faixa é mais demorada, na minha opinião. Mas, se eu não me engano, no mínimo, é dois anos, dois anos e meio por aí, então, se é um cara que tá ganhando tudo na faixa azul, ele já vai poder receber a graduação, não precisa esperar esse tempo mínimo. Eu acho legal, porque, pô, o cara fez pra merecer, ganhou o mundial, lembrando, né, tem que ser campeão mundial, na faixa, na faixa, né, e adulto, acima de 18 anos, pra valer esse critério. E como eu falei antes, né, lembrando, pro branco e preto, não muda, né, fica, fica inalterável, né, não muda nada, questão de branco e preto, fica normal. Certo, pessoal? Então, assim, eu deixei a minha opinião, aí, sobre esse assunto, eu acho legal essa atualização, deixa aí nos comentários o que você acha também, certo? Muito importante esse feedback de vocês aí, vamos conversar no comentário, vamos debater, tá bom? Pessoal, mais uma coisa, pra receber vídeo como esse, se inscreve no canal, ativa o sininho, bem rapidinho, pra toda vez que eu postar um vídeo novo, você receber a notificação, também deixa o like nessa mãozinha, muito importante, quando eu vejo muito o like de vocês, motiva muito a fazer mais vídeo pra vocês. Também, todos os patrocinadores que acham o canal, tá aqui, ó, link na descrição, vai lá, segue eles, tem uma moral, vê o trabalho deles, eles estão sempre me ajudando, né, o dia a dia, os três, nas competições também. Ah, e mais uma coisa, pessoal, essa semana, hoje, se eu não me engano, são dia 26, né, ontem foi Natal, até o dia 30, eu vou estar postando vídeo todo dia, certo? Tipo uma semana especial, aquela com a semana do ano, vou postar vídeo hoje, segundo, eu tô postando um, vai cair em terça, quarta, quinta, sexta, tá bom? Então fica ligado aí no canal, não perde. E também, ó, meu Instagram, essa aqui, minhas redes sociais, aí tá na descrição, mas esse aqui é meu Instagram. Então é isso aí, galera, tamo junto. Os! tchau, 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 tchau.